Música Lucas do Rio Verde é hoje uma das cidades mais prósperas do país e é responsável por 1% de toda a produção brasileira de grãos. O destaque é para o cultivo da soja, com 850 mil toneladas ao ano. Com a aplicação de alta tecnologia e elevados índices de produtividade, o município está entre os mais importantes polos do agronegócio. Veja nesta reportagem. Bem no meio da América do Sul está Lucas do Rio Verde, na região meio norte do Mato Grosso. Cortada pelo rio que dá nome à cidade, Lucas do Rio Verde é nova. Com apenas 27 anos de fundação, a cidade já é uma das seis maiores economias do estado. O que um dia foi assentamento rural do INCRA, hoje é uma das localidades mais prósperas do Brasil. Lucas é responsável por 1% de toda a produção brasileira de grãos. Os destaques são as colheitas de soja e de milho, que ultrapassam 1 milhão e 100 mil toneladas anuais. A agricultura é a base da nossa economia. É onde se gera a matéria-prima para fazer a cadeia produtiva que hoje está instalada aqui. Hoje nós já transformamos milho e soja em proteína animal, agregando valor. Nós também exportamos muito da nossa produção. Lucas do Rio Verde cresceu no entorno da BR-163. A rodovia liga o município de Lucas do Rio Verde, em uma ponta, ao porto de Santarém, no Pará. E na outra, ao porto de Paranaguá, no Paraná. Transformando o Lucas em um polo do agronegócio, com a missão de escoar a produção agrícola das ricas cidades vizinhas. A agricultura também impulsiona a indústria e, sobretudo, o comércio daqui. Dados da Prefeitura de Lucas do Rio Verde mostram que, em 2005, existiam 811 empresas. Atualmente, são mais de 3 mil, de pequeno, médio e grande portes. Para 2021, a expectativa é ter mais de 15 mil empresas. De acordo com a Prefeitura, a cidade registra o crescimento acima de 12% ao ano. A taxa, bem acima da média nacional, atraiu investidores para a cidade. E, na zona urbana, fábricas transformam a paisagem. Empresas do ramo de alimentação, como abatedouros de aves e suínos, já funcionam a pleno vapor. A agricultura e suas consequências geram todos os empregos que nós temos aqui. A agricultura e a cadeia, a partir da produção agrícola. Eu acredito que, hoje, em torno de 20 mil empregos formais já no nosso município. E a tendência é isso aumentar muito no momento em que se construa a logística, a infraestrutura de logística necessária. A duplicação da 163, que já foi anunciada, já foi privatizada. A vinda da ferrovia, da FICO, com o terminal ferroviário aqui. Isso cria um novo ciclo de desenvolvimento que deve, nos próximos 10 anos, triplicar o número de oportunidades aqui no nosso município. Jossi é pioneiro em Lucas do Rio Verde. Chegou a Mato Grosso vindo de Renascença, no Paraná. Veio como agricultor familiar. De produtor para empresário, foi um salto. Jossi percebeu que o campo precisava de inovação para expandir a produtividade. E se dedicou a vender máquinas agrícolas para quem tira o sustento da terra, exatamente como ele. Hoje tem sete lojas, cada uma em um município da região. E emprega mais de 240 funcionários. Nos estabelecimentos, eles tocam peças e prestam assistência técnica. Nós estamos aí, surgiu essa oportunidade no passado. E eu acho que estamos aproveitando aí, crescendo junto com a agricultura, crescendo junto com os produtores, fazendo aí o trabalho que é de assistência técnica, que é de venda de peças, que é a gente também arrumar o financiamento para os produtores, para que eles se modernizem, para que eles se atualizem e comprem as máquinas de última geração para produzir mais aí, com certeza, fazer o sucesso que a agricultura tem no Brasil e no Mato Grosso. O ramo da construção civil também não tem do que reclamar. A olhos vistos, a cidade cresce de forma planejada para todas as direções, com setores habitacionais bem definidos. O jovem Gélio, que por 12 anos foi vendedor em uma tradicional loja da cidade, mudou de lado no balcão e virou patrão. Há um ano e meio, abriu a própria loja e comercializa do básico ao acabamento em uma obra. A ideia é, cada ano que passa, estar crescendo, abrindo mais filiais, poder estar não só atraindo, não só ajudando o Lucas do Rio Verde, mas as outras regiões que fazem parte aqui no interior do estado do Mato Grosso. O desenvolvimento de Lucas do Rio Verde também atraiu novos moradores para a cidade. Em cinco anos, a população daqui cresceu 60% de acordo com a IBGE e atualmente tem 55 mil habitantes. Aproximadamente 20 mil pessoas vieram das regiões norte e nordeste e agora garantem mão de obra para a agricultura, indústria e para o crescente setor de serviços. Marcelo, que é engenheiro agrônomo, é um deles. Há quatro anos veio de Bandeirantes, no Paraná, para trabalhar em Mato Grosso, seduzido pela oportunidade de aplicar em grandes fazendas o que aprendeu na universidade. Aqui é só querer trabalhar, ter vontade, né? E não fazer o corpo mole, né? Mas é tranquilo aqui, é bem bom. Se tem gente que vem para ficar, há outros profissionais que aproveitam o bom momento para também se beneficiar, sem fixar residência. São caminhoneiros de todo o país, peças fundamentais na logística do escoamento da produção de grãos aos grandes centros e portos. Nesta época de colheita da soja, até meados de fevereiro, muitos ficam de prontidão nas portas dos grandes armazéns para fazer fretes. E é nas rodovias que eles ganham dinheiro. Nesse momento agora da safra tem muita carga. Aqui tem muito caminhão, hein? Aqui é só caminhão pesado, só não tem caminhão maneiro, não. Só coisa braba. O seu caminhão está cheio? O meu caminhão está cheio, está lá só esperando para sair a nota. Quantas toneladas? 50 toneladas. Boa viagem para o senhor. Obrigado. Boa viagem para o senhor.